Olá, professores! Bem-vindos ao ATPC de hoje, de Ciências da Natureza, pela Diretoria de Ensino de Mauá. Quanto tempo não tínhamos essa interação aqui, né? Sejam muito bem-vindos a esse ATPC. Espero que a gente possa aprender muito juntos hoje e quero informá-los que hoje nós teremos um ATPC mais longo do que das últimas vezes, porque ele compreende desde as 8 horas até por volta das 10 e 15, considerando três ATPCs. Mas, claro, cada um dentro da sua carga horária de ATPC vai fazer isso. Professores, esses são os nossos objetivos do ATPC de hoje. Então, fornecer algumas informações dos próximos ATPC, dar dicas para vocês interagirem comigo no YouTube, retomar o formulário do nosso último ATPC que foi dia 21 do 5. Tem uma participação muito especial da PCNP Thais e da PCNP Rose, que a gente vai associar aí a Ciências da Natureza e a Língua Portuguesa. Nós vamos discutir aí o conceito de letramento científico diante do que traz o currículo paulista. Nós vamos analisar algumas possibilidades de aplicação desse letramento científico nas aulas, tentar compreender aí o que é a investigação científica e como é a abordagem, analisar como são estruturadas aí essas atividades que podem favorecer o letramento científico e aprendizagem investigativa. E eu trago também a participação da professora Jéssica e da PCNP Juliana. A professora Jéssica vai exemplificar uma atividade que ela fez de investigação científica e a PCNP Juliana vai falar das ferramentas tecnológicas que estão sendo usadas criadas nesse período de pandemia. Eu trago aqui então as informações mais recentes que a gente tem sobre como serão os ATPCs das próximas semanas. Veja aí em qual grade você se enquadra, se é na jornada integral, na básica, na inicial, na reduzida ou se você é de uma PEI e analise em qual delas você se enquadra, né, no caso. Então, na semana do dia 22 a 26 vai ter ATPC da unidade escolar e da EFAP. Na semana do dia 29 a 3 de julho, será aí ATPC da unidade escolar, ATPC da DE e ATPC da EFAP, que nem a gente estava fazendo um tempo atrás. E na semana do dia 6 ao dia 10 de julho, vai ser da unidade escolar e da diretoria de ensino novamente. E essas são as alterações. Lembrando que quem puder aí, deixe o e-mail que eu vou enviar esses slides para que vocês tenham essas informações. Então, a primeira dica que eu trago para vocês é onde fica o link para preencher o formulário de avaliação. Lembrando que ele não é obrigatório, mas eu agradeço muito a todos que preenchem, porque ele dá uma diretriz do trabalho que a gente pode fazer para a próxima semana, como eu posso ir melhorando os ATPCs. Então, o link fica aí, logo abaixo do vídeo, a gente tem aí ATPC, Ciências da Natureza, esse daí, por exemplo, foi do dia 14. Tem as visualizações, o dia, né? Embaixo tem o meu nome, né? Juliana Bezerra. E logo abaixo, eu sempre coloco o link desse formulário para avaliação de vocês. A segunda dica que eu trago aqui para vocês é essa daqui, onde você vai fazer a interação durante os ATPCs no YouTube. É pelos próprios comentários do YouTube, às vezes você precisa estar logado numa conta de e-mail para fazer esses comentários. E aí você vai digitar e clicar em comentar. Tem esse espaço aí já disponível para vocês fazerem isso. Então, sempre que eu pedir para vocês comentarem no YouTube durante o vídeo, fazer alguma interação, vai ser dessa forma que nós faremos. E aí, posteriormente, vocês avaliam no formulário como foi. Retomando, então, a avaliação que vocês fizeram do último ATPC, nós temos aqui o que vocês acreditam ser interessante para abordar. Então, nós vamos abordar esse assunto 1, que foram 33% dos professores que responderam em favor dessa temática, que representa 30 professores aí, que é como alcançar os alunos com pouco ou nenhum recurso tecnológico. E quando os tem, eles não sabem utilizar, né? Segunda temática mais votada foi mostrar outros aplicativos para ciências da natureza. e terceiro, experimentos que podem ser feitos em casa. Então, na temática de hoje de letramento científico, a gente vai acabar entrando um pouquinho em cada um desses três. Mas, principalmente, aí a retomada como alcançar os alunos com pouco ou nenhum recurso. Outras respostas que vieram através do formulário foi diário online, que foram oito respostas, experiências virtuais 6, voltar a abordar adaptação curricular 5, né? Geogebre e aplicativos de ciência da natureza 4, e assim por diante. Então, nós tivemos um número mais baixo para essas questões aí. E aí, no final, eu não coloquei números porque foi número de um, dois professores. Poucos e os professores responderam essas outras respostas aí. Então, como alcançar os alunos com pouco ou nenhum recurso tecnológico e quando os tem, não sabem utilizar? Então, quando ele não tem nenhum recurso tecnológico, o que eu preciso saber? Que material esse estudante ele dispõe? Ele tem livro? Ele tem apostila? A escola consegue aí fazer um combinado com o responsável para ir buscar impressões, dar uma devolutiva depois dessas atividades pedidas? Qual que é a periodicidade que as famílias conseguem fazer isso? Ou que a escola pode combinar com essas famílias, esses responsáveis de irem buscar essas atividades? Como esse estudante ele está sendo contatado? Através do telefone fixo, do celular do pai? Como que está sendo feito isso? Vocês podem também perguntar se outros professores, colegas de vocês têm conseguido desenvolver as atividades? E se eles estão conseguindo? Como eles estão conseguindo fazer isso? Uma sugestão que eu trago aqui é para vocês falarem durante o ATPC, questionarem a participação desses alunos durante o ATPC. Ou mesmo no grupo de WhatsApp, que eu creio que seja um grande número de escolas que tem trabalhado aí com grupos de WhatsApp, né? Eu digo grupo da própria escola, com os professores e coordenadores que vocês têm e diretores também, com certeza. Segundo ponto, quando o estudante dispõe de um recurso tecnológico, mas ele não sabe utilizar? Então eu elaborei umas questões para que a gente pense, porque afinal é caso a caso que vai ter que ser analisado. Eu consigo um passo a passo para a utilização? Ou tenho um colega que já fez esse passo a passo de determinada ferramenta? Ou determinado recurso tecnológico, né? Enfim, há colegas desses alunos que conseguem me ajudar? Eu consigo um tutorial na internet a respeito disso? Eu consigo eu mesmo fazer um tutorial? Eu consigo que um membro da escola, por exemplo, os AOE, né? Que agora são chamados os agentes de organização escolar, eles conseguem passar essa informação para mim? As escolas, elas estão abrindo aí geralmente durante um período na semana, e eu posso ver como isso está sendo feito. Eu deixo aqui também o meu contato e me ponho à disposição se eu puder auxiliar em alguma questão referente a tutorial, alguma sugestão que vocês precisem, alguma dúvida que vocês queiram tirar aí a respeito dessas atividades, entre em contato comigo que a gente vai tentando auxiliar vocês. vocês, tá? Se eu não souber a resposta, eu vou atrás com alguém da diretoria que possa me auxiliar aí, ou outros colegas também que possam me ajudar a orientar vocês. Retomando as colaborações, eu trago aqui agora a participação de duas PSNPs para nos ajudar com a língua portuguesa. Olá, professores de ciências da natureza, eu trago aqui no nosso ATPC duas participações muito importantes, duas PCNPs de língua portuguesa da nossa diretoria de ensino, a Rose e a Thais. Meninas, sejam bem-vindas o nosso ATPC de ciências da natureza. Olá, eu sou a Thais, PCNP de língua portuguesa. Olá, pessoal, eu sou a Rose, PCNP de língua portuguesa, e eu estou amando essa parceria que nós estamos estabelecendo neste momento com a Juliana e com vocês também, tá? Nossa ideia para trazer nesse ATPC foi, além do letramento científico, a gente pensar um pouco nas questões de língua portuguesa, da interdisciplinariedade entre as nossas áreas. Então, eu trouxe as meninas para a gente analisar um pouquinho alguns textos, algumas falas sobre a nossa área, claro, de ciências da natureza, mas do ponto de vista de língua portuguesa. Não é mesmo, Thais? Sim, 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 isso mesmo, porque leitura é imprescindível, né, a todas as disciplinas. Nós vamos tecer essa parceria a partir de um projeto de leituras, de boas leituras, tá? Quer começar a tratar das nossas apresentações, Thais? Sim, pessoal, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Preparei aqui um recorte do material de ensino fundamental, só um minutinho. Aí, eu não vou me ater à leitura dos textos, apenas a demonstração mesmo. O que acontece? Esse primeiro texto, Enxergando o Invisível, ele está no caderno 2, na situação de aprendizagem 1 do sexto ano, né? Nós temos ali um texto, razoavelmente curto, três imagens e temos a referência. Então, essa é a forma como ele aparece lá no material do aluno. Percebam que ele tem ali onde está disponível a data do acesso. No próximo slide, nós temos um do sétimo ano, também do caderno 2, né? A situação de aprendizagem 3. E aí, temos ali, desenvolvimento tecnológico, quarta revolução industrial. Temos ali imagem e texto novamente. Esse, ao invés da referência, ele diz que foi elaborado especialmente para esse material que o aluno utiliza. No terceiro slide, nós temos uma situação do oitavo ano, que está dentro lá da situação de aprendizagem 1. Um texto bem bacana, com o título, Você sabia que a população de escorpiões vem aumentando significativamente no estado de São Paulo? Então, olha que bacana, né? Esse traz um texto um pouco maior, com alguns termos já mais técnicos, e também foi elaborado ali especificamente para esse material. No quarto slide, uma situação de aprendizagem do nono ano, do caderno 2. E tem o seguinte título, o Centro de Tecnologia das Radiações. E ele tem ali, né, a origem que é o site do IPEM. Pois bem, apesar de eu não me ater aí à leitura dos textos, porque demandaria bastante tempo, é um material que vocês, como professores, conhecem muito bem. Tem o domínio do material. Então, o que é importante a gente se lembrar, é que de acordo com a BNCC, todas as disciplinas são responsáveis aí por trabalhar as habilidades leitora e escritora. Na verdade, isso não é uma novidade da BNCC, isso já vem desde lá dos PCNs, né, dos anos 90. Então, esse olhar de que trabalhar a estrutura do texto, ela é importante em todas as áreas do conhecimento. E por isso a gente adorou aí o convite da Juliana, né, porque, na verdade, quanto mais nós conseguirmos trabalhar de uma maneira interdisciplinar, melhor para todos nós. O trabalho fica mais leve, fica mais gostoso, e o aluno começa a perceber que tudo que ele aprende se relaciona entre si e se relaciona com a vida dele, né. Eu imagino que vocês sejam aí muito queridos, porque, em geral, aulas de ciência são muito gostosas, são temas bem interessantes em que o aluno se reconhece. Então, o que eu gostaria de pontuar nesse momento, né, o que é importante quando se trata aí de um texto científico? Reconhecer como que ele se constitui. E, para isso, existem algumas estratégias de leitura que vocês podem explorar nas aulas de vocês, para que o aluno comece a despertar um olhar mais preciso sobre o que é verdade, o que não é, de onde é a fonte. Então, em geral, a gente sugere a seguinte estratégia. Antes de ler o texto na íntegra, ler o texto, o subtítulo, e levantar hipóteses. Do que esse texto vai falar? Por quê? É, observar as imagens, observar boxes informativos que estão, muitas vezes, no entorno do texto. Quem é o portador, ou seja, em que veículo ele foi publicado, e a fonte de publicação. É muito comum a gente encontrar textos dentro do material do aluno que não tem uma fonte exata, porque isso demanda direitos autorais de publicação. Mas, os nossos livros didáticos, eles têm uma riqueza muito grande. E também temos aí acesso à internet. Então, é bastante importante explorar os diversos textos científicos. E, se possível, seguir aí essas instruções antes da leitura. E aí, durante a leitura do texto, sugerir que o aluno faça grifos. Então, que ele faça grifos de palavras que ele percebeu que são diferentes, ou de palavras que explicam determinado termo, ou de expressões que são as mais relevantes. Então, instruir o aluno a sempre grifar, destacar partes relevantes, destacar onde há uma opinião, quem deu aquela opinião, aquela pesquisa, de onde saíram aqueles dados. Levantar sempre hipóteses, né? Pelo que eu dei uma boa lida no material do aluno, percebi que tem o passo a passo, né? De se levantar hipóteses nos próprios exercícios, na sequência dos textos. E estabelecer sempre uma relação com aquilo que ele está aprendendo, com algo que ele já aprendeu. Levantar aí os pré-requisitos do aluno. Tá bom? Essa aí foi a minha colaboração. Vou encerrar aqui meu compartilhamento. Faço a palavra. Obrigada, gente. Muito obrigada, Thais. Eu vou trazer um pouquinho agora de um outro texto que a gente também já discutiu um pouquinho, a Thais, a Rose e eu, que é um texto da Universidade Federal de Juiz de Fora, que a Rose vai falar algumas coisas importantes em questão a ele. Deixa eu projetar aqui a minha tela. Rose, passo a palavra para você. Ok, obrigada, Thais. Olá, pessoal. Nós trabalhamos esse texto ontem com os professores de língua portuguesa, porque nós estamos aí empenhados no desafio de redação do Diário Grande ABC. E o tema que eles trouxeram para nós foi o tema do como será o mundo pós-pandemia, o que podemos aprender de bom com esta pandemia. E, assim, felizmente, afortunadamente, a Juliana nos cedeu esse texto muito bom, que é um editorial da Universidade Federal de Juiz de Fora, e é um texto que nos dá como base um estudo muito interessante sobre as conjecturas do que será o mundo pós-pandemia, principalmente nas relações em relação ao meio ambiente. Nós temos aí um pequeno trechinho, olha aí, pandemia e meio ambiente, impactos momentâneos ou nova normalidade? Então, nós vamos perceber que, desde o começo, o articulista, quem escreve esse editorial é um articulista, mas ele transmite a ideia de uma instituição, no caso aí, a Universidade Federal de Juiz de Fora, ele traz aí uma expectativa de melhoria do meio ambiente como consequência do isolamento social. E nós vamos perceber que, no decorrer do texto todo, ele vai trazer informações e vai trazer embasamentos teóricos e científicos sobre esta defesa que ele está impondo, propondo aí para a gente. O que ele propõe? Ele propõe que o meio ambiente vai ser beneficiado com essa pandemia em virtude do isolamento social. Então, ele defende que o meio ambiente vai ser favorecido com isso, porém, nós vamos perceber, na construção do texto, que ele vai se embasar em vozes favoráveis a isso, que acreditam, sim, que o meio ambiente será beneficiado. E ele também traz vozes contrárias. Ele traz um cientista, por exemplo, que não acredita que as pessoas vão mudar o seu comportamento em relação ao tratamento do meio ambiente, mesmo depois do isolamento social, mesmo depois da pandemia. Então, nós vamos perceber o quê? O que é importante para os nossos alunos? Perceberem essas nuances dentro de um texto, perceber as vozes que são trazidas dentro de um texto. A Thais acabou de falar de textos que nós temos no caderno do aluno, de textos que não têm referência, por exemplo. Você não sabe quem escreveu. Nós chamamos isso de textos apócrifos. Não sei se esse é o termo correto, mas um texto que não é assinado por ninguém, ninguém sabe a autoria, é um texto apócrifo. Ninguém quer ser mãe da criança. Então, nós temos alguns textos. Eu sei que não só na apostila do material de ciências, mas no material de língua portuguesa também surgiram alguns textos apócrifos. Não tenho nada contra quem gosta de escrever, que escreva, mas eu penso que os nossos alunos que estão num processo de aprendizado, eles precisam ter um bom embasamento. Eles precisam saber de quem, de que fontes são essas informações que ele está colhendo, de onde é esse discurso que ele está acreditando, de que universidade, de que articulista, de que autor, de que cientista. Isso é importante. Ou, no nosso caso de língua portuguesa, que autor? Que escritor, que poeta escreveu isso? Isso é importante para o nosso aluno. Ele está num processo de construção do aprendizado. E nada melhor para ele do que ter uma boa sedimentação de onde vêm os textos que ele lê. Porque é só desta maneira que ele vai sair do senso comum. Nós temos dificuldades muito grandes relativas à leitura, não só de textos científicos, mas no geral. Mas os textos científicos, eles nos saltam ao olhar já há alguns anos, desde uma época que numa prova, numa AP de nono ano, existia um texto sobre recursos hídricos, sobre a água, sobre a água que pode ser um bem finito, coisas assim. O texto descrevia tudo isso, os benefícios da água e a finitude da água. E havia uma pergunta assim, onde o autor usou o termo científico? E tinha uma série de, as quatro lá, alternativas, que costumam aparecer na AP, e tinha recursos hídricos, e eu lembro que a outra era água de privada. Então, o que que saltou aos nossos olhos? Que a maioria dos nossos alunos foram direto na alternativa de água de privada. Isso prova o quê? Que os nossos alunos ainda estão muito cruz na questão de textos, na leitura de textos, e no conhecimento, no engajamento do vocabulário científico. Então, por isso, a partir deste momento, é que nós buscamos parcerias com os PCNPs de ciências, e hoje nós estamos estabelecendo essa parceria muito interessante, muito boa, e eu espero que seja, e tenho certeza, creio que vai ser muito frutífera com a Juliana. É por isso que nós estamos aqui, neste momento, trabalhando com a Juliana, porque nós vamos trabalhar a leitura em conjunto. Eu sempre digo para os meus professores de língua portuguesa, a escola, ela tem duas propostas que ela precisa dar conta, que é da escola, não é do pai, não é da sociedade, é da escola. É ensinar os meninos ler e escrever. E ler não é decodificar. Ler é entender, é fazer réplica daquilo que leu, é sair do senso comum, é buscar sedimentações e informações claras e precisas e verdadeiras sobre aquilo que leu. E escrever também não é copiar. E escrever é expor ideias com clareza. Então, a escola, ela tem esses dois objetivos. É por isso que eu penso que, neste momento, diante desse texto, que é um texto interdisciplinar, nós já concluímos que, nesse texto, com esse texto, todas as disciplinas podem trabalhar, porque aí tem estatística, aí tem geografia, aí tem ciência, aí tem química, tem tudo que nós precisamos para fazer um bom projeto interdisciplinar interdisciplinar e, principalmente, ensinar os nossos meninos a lerem, a saírem do senso comum. Isso é importante. Tudo bem, Ju? Passo a palavra. Tá ótimo, Rose. Eu vou parar o compartilhamento da minha tela aqui. E aí, qual é a nossa proposta, aí, a partir desse texto, dessas análises que a gente fez, preliminares? Claro que dá para fazer um aprofundamento a respeito, sobre vários aspectos, cada professor aí dentro de ciências, de biologia, de física ou química, trabalhar dentro da sua área a respeito disso. A gente sabe que vai ter o desafio de língua portuguesa. Você quer falar um pouquinho para a gente, Rose, sobre como que vai acontecer esse desafio agora? O desafio, aliás, do Diário do Grande ABC, perdão? Vou falar um pouquinho, depois a Thaís complementa, se eu esquecer alguma coisa, tá? Tá bem. Então, todos os anos, nós participamos do desafio do Diário do Grande ABC. É uma proposta em parceria com a USCIS, a Universidade de São Caetano. E o Diário do Grande ABC, ele sempre propõe temáticas relativas à ciência. Às vezes é água, às vezes é o petróleo, às vezes é a poluição do ar. E esse ano, eles vão falar do... Existe uma expectativa de como será o mundo pós-pandemia. O que nós podemos melhorar, o que nós podemos aprender com a pandemia que surtirá melhorias e benefícios para o futuro da humanidade e da sociedade, principalmente a sociedade brasileira. Nós precisamos aprender muito ainda. Então, e esse concurso, geralmente, todo ano, a nossa diretoria, ela é bastante premiada. Há dois anos atrás, a nossa aluna do Dom José Gaspar, ela ganhou a Bolsa de Estudos, que é uma Bolsa de Estudos completa para todo o curso que ela escolher da escolha dela. Então, sempre nós ganhamos muitas bicicletas, muitos tablets. As nossas professoras também sempre estão sendo premiadas, as nossas torcidas estão sempre sendo premiadas, e eles fizeram questão de entrar em contato conosco, nos convidar, fazer uma reunião online, né, Thaís, da qual nós duas participamos, porque eles queriam a nossa presença, porque nós sempre fazemos uma participação bastante interessante para eles, né, e para nós também, porque é uma grande oportunidade de produção textual, tá bom? Quer complementar, Thaís, por favor? A única coisa que eu gostaria de complementar é que agora, na época da pandemia, o Jornal Diário do Grande ABC abriu a página deles de maneira gratuita para quem não é assinante, porque o acesso é restrito. Então, tem como vocês fazerem ampla pesquisa lá dentro sobre dados da nossa região para trabalhar com os alunos, e a nossa proposta ontem para os professores de língua portuguesa foi o engajamento deles na participação do concurso, e nós elaboramos ideias de sequências didáticas que eles vão adaptar e ampliar para cada realidade. E a nossa sugestão é que vocês, nas escolas de vocês, estabeleçam parcerias com os professores, nós sabemos aí que muitos trabalham já de maneira interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, então, se coloquem aí à disposição para colaborar. Tem também a questão das emoções, que também trata aí da parte biológica do corpo, do funcionamento, que também é algo interessante para se trabalhar durante a pandemia, as nossas emoções ficam às vezes diferentes, é quase um confinamento, quase um programa, um reality show, a gente só não está sendo filmado, mas fica trancado, enfim, são muitas realidades. E eu agradeço a atenção de vocês, a gente espera aí estar sempre em parceria com a Juliana, que é uma pessoa muito bacana, muito acessível, que nos fez o convite, e a gente vai voltar, que a gente até já tem uma ideia aí na gaveta, né, Ju, né, Rose? Com certeza. Meninas, deixa eu perguntar uma coisa antes de a gente encerrar. Qual vai ser o período aí desse desafio do diário? E como ele vai ser feito também, já que os alunos estão em casa, só para os professores ficarem cientes? O período de inscrição foi de 3 de junho e vai até 31 de julho. Está tudo no site do Diário do Grande ABC, desafio de redação. Você entra lá, www.diário.ag.abc.com.br e depois ele vai escrever o texto e vai inserir também neste mesmo canal. Vai ser tudo online. É por isso que os professores, nós estamos sugerindo que os professores ajudem os alunos na leitura desses textos, no entendimento desses textos, nem que seja em áudio. Né, Thaís? Como eu fiz um áudio para os meus professores de língua portuguesa, um áudio do texto da Universidade Federal de Juízes de Fora, eu criei um áudio para os meus professores, que assim a pessoa que, às vezes lendo uma vez um texto científico para nós de língua portuguesa, ainda não é suficiente. Mas se você tem um áudio, você vai ouvindo e vai assimilando o texto. Depois você volta ao texto escrito e vai completando o seu entendimento. Então é interessante as nossas múltiplas inteligências, né? Exato. É por isso que é interessante que os professores também acessem a plataforma, peguem o material que tem lá e criem maneiras de os alunos terem também acesso a esse material de maneira remota, né? Como nós estamos fazendo. Obrigada, gente. Então, essa aí é uma oportunidade que a gente quis trazer para juntar as nossas áreas e fazer um trabalho em que não precise de tantas atividades realizadas, e sim uma atividade única que seja avaliada por todos. Então, é uma sugestão que a gente deixa aqui. Agradeço muito vocês, meninas, por ter trazido a colaboração muito importante da área de vocês para o nosso ATPC de hoje. Obrigada, Ju, pelo convite. Tchau, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Ju. Foi uma honra participar com você. E muito prazer estar com vocês, viu, pessoal? Até lá. Depois, então, dessa participação muito especial da Rose e da Thaís do nosso ATPC, eu quero trazer de novo aqui para vocês esse texto Pandemia e Meio Ambiente Impactos Momentâneos ou Nova Normalidade. A gente sabe que é um assunto recorrente na nossa área. Claro, obviamente, a pandemia que tem acontecido. Como eu disse no primeiro ATPC, nós somos muitas vezes questionados a respeito do que tem acontecido, questionados a respeito de notícias que vêm surgindo, encontramos muitas fake news a respeito. Então, é um ponto muito importante para ser trabalhado, sim, durante as nossas aulas e aí nessa parceria com língua portuguesa, se for possível. Então, eu vou começar a leitura do texto. Eu quero que vocês se sintam à vontade para que, se vocês acharem melhor fazerem a leitura individualizada, eu vou deixar o link aqui nos comentários e depois você retoma o ATPC. Se não, permanece aqui conosco que eu vou fazer a leitura de todo o texto para depois a gente fazer alguns comentários e algumas análises a partir do ponto de vista de ciências da natureza a respeito do texto. Então, vamos lá. Desde que a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou o estado de pandemia para a COVID-19, diversas tentativas de conter a disseminação do vírus foram propostas e implementadas, como, por exemplo, o isolamento social da população. A baixa atividade humana nos últimos meses gerou uma série de consequências e impactos e, no tangente ao meio ambiente, muitas das mudanças foram positivas. O professor do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, o FJF, Fabrício Alvim Carvalho, afirma que as medidas de quarentena são positivas não só para a sociedade, mas para a fauna e flora silvestres. É nítida a diminuição da exposição humana à poluição ambiental. Consequentemente, diminui-se também os problemas respiratórios relacionados. De certa maneira, também é positivo para a fauna silvestre, igualmente exposta a essas elevadas concentrações de gases. O Conselho Central de Controle de Poluição da Índia, CPCB, verificou uma mudança significativa na qualidade do ar, que melhorou cerca de 33% entre os dias 16 e 27 de março. O país, com aproximadamente 1,4 bilhão de habitantes, segue a política de quarentena desde o dia 22 de março. Possíveis explicações para a queda da poluição são a considerável redução no tráfico de automóveis e a inatividade de indústrias. Uma das maiores consequências ocorreu no norte do país, onde moradores conseguem ver o Himalaia a 200 quilômetros de distância. pela primeira vez em 30 anos, além de também relatarem mais estrelas visíveis. Queda nos níveis de dióxido de nitrogênio e dióxido de carbono. O fenômeno, no entanto, não é exclusivo da Índia. Imagens de satélite mostram que a pandemia do coronavírus está temporariamente diminuindo níveis de poluição do ar ao redor do mundo. Especialistas apontam a quarentena como o evento de maior escala já registrado em termos de redução de emissões industriais. A Agência Espacial Europeia, a ESA, detectou ainda uma redução do dióxido de nitrogênio, composto químico que contribui para a poluição atmosférica e para a chuva ácida. O dióxido de nitrogênio é resultado de emissões de carros e outros processos industriais, podendo, entre outras coisas, causar problemas respiratórios. Já em Nova Iorque, pesquisadores apontaram uma queda dos níveis de carbono em mais de 50% abaixo da média. Na China, o fechamento de lojas e indústrias resultou uma queda de 25% nas emissões de dióxido de carbono, o que equivale a uma redução global de 6%. Na Itália, país que sofre com isolamento social há mais tempo, golfinhos foram filmados nadando no porto de Cagliari, capital da ilha de Sardenha. Os canais de Veneza também estão consideravelmente mais limpos e cristalinos após uma semana de quarentena, estado que não atingia 60 anos. Pesquisadores explicam que o lado do rio, que geralmente ficava na superfície graças à movimentação de barcos, afundou e foi transportado pelo fluxo da água, que também está mais intenso. Ceticismo por outro lado, o professor de engenharia da UFJF, César Henrique Barra, salienta a existência de impactos ambientais negativos. O maior deve ser na produção de alimentos. As pessoas estão em casa, consequentemente, consumindo mais comida, água, energia, serviços como comunicação e gerando muitos resíduos. creio que a geração de lixo seja o segundo impacto mais considerável. Em contrapartida, o ar está mais limpo e até a água dos rios pode melhorar. Um freio necessário para uma sociedade imediatista e egocêntrica. Essas mudanças ambientais, no entanto, são de teor temporário, são alterações de curto prazo dependentes do que está acontecendo atualmente, sem uma garantia de durabilidade, conforme explica Carvalho. Tenho uma visão muito cética e realista quanto aos problemas ambientais da humanidade. Eu não acredito, enquanto especialista, que essa pandemia será o suficiente para romper esse paradigma de consumo exagerado, que é a principal causa da degradação da natureza. Observa. É óbvio que uma pequena parte da sociedade com mais informação e um pouco mais de consciência ambiental vai diminuir seu padrão de consumo, mas, para o geral, é algo momentâneo. Não há o que se comemorar em médio ou longo prazo, pois, ao contrário de uma possível paralisação por uma questão de conscientização ou uma súbita revolução da consciência ambiental e de políticas de sustentabilidade, essa quarentena é pura e simplesmente uma imposição forçada por um problema de saúde pública. Isso é muito momentâneo. E assim que a pandemia acabar, as coisas voltam ao normal. Nova normalidade. Por outro lado, Barra acredita que as alterações socioambientais podem resistir no período pós-pandemia. Esses impactos perdurarão por muito tempo devido ao novo modelo de sociedade que teremos de aprender a viver. Voltará a ser como antes. A palavra normalidade terá que ser relativizada. Teremos que nos adaptar a uma nova ordem, a novas formas de relacionamentos, sejam profissionais ou pessoais. Mais respeito ao planeta e ao próximo. Carvalho aponta ainda como políticas ambientais sempre são afetadas em momentos de crise econômica. Só será possível traçar uma estratégia para frear a degradação ambiental se os governos, de maneira geral, não afrouxarem suas políticas de meio ambiente. O que temos acompanhado, entretanto, é que sempre que essas crises econômicas aparecem, essas políticas são impactadas e afrouxadas. Na última crise, em 2008, os programas de redução de carbono foram fragilizados. Sempre que o mundo é acometido por uma crise econômica, há um grande apelo para que a economia seja restabelecida de forma muito acelerada, o que gera várias excepcionalidades, várias concessões para fragilizar as políticas de meio ambiente. Conforme a pandemia se alastra, medidas de quarentena vêm sendo prorrogadas em todo o mundo, barra traça um possível cenário do que pode acontecer caso o isolamento social perdure por muito tempo. O primeiro impacto socioambiental de um afastamento prolongado será na produção de alimentos, um fator chave para evitar conflitos sociais. O segundo serão os empregos. No caso do ensino, será necessário evoluir a educação das escolas públicas com o apoio de canais de televisão e celulares desde que sejam comuns a todas as classes. Ressalta essas novas formas de relação à distância sem tanta necessidade de transportes e de um crescimento exacerbado vão favorecer a recuperação dos sistemas ambientais. Muitas extinções previstas terão alguma chance de ser revertidas em ecossistemas menos alterados e mais equilibrados. Creio que o impacto ambiental será positivo e trará alguma perspectiva para as futuras gerações. O ser humano tem sido o maior problema do planeta Terra. Ele terá essa única chance de mudar seu status para algo mais humano. Então vamos para um momento de interação aqui pelo YouTube através dos próprios comentários. Eu peço a gentileza que vocês coloquem o número 1 para que todos possam identificar que é a resposta a essa questão aqui. Então, esse texto utilizado para leitura e análise é um exemplo de como se pode desenvolver o letramento científico? Por quê? Então vou dar cinco minutos para que vocês elaborem essa resposta aqui. e aí Amém. 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 Agradeço a todos que participaram, que interagiram aqui com a gente pelo YouTube. Na perspectiva, então, do Currículo Paulista, é um compromisso o letramento científico. Ele envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico sob a perspectiva das ciências da natureza, mas também de transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais da ciência. Ou seja, o aluno conseguir ser letrado cientificamente para atuar na sociedade em que ele vive. Ele conseguir compreender como funciona o meio natural, a tecnologia, os interesses a que serve para entender o contexto social. O letramento científico, por vezes, é cunhado da mesma forma que a alfabetização científica. E, como eu estou utilizando aqui o Currículo Paulista, também utilizo alguns autores aí que cunham da mesma forma tanto a alfabetização como o letramento, né? Que são Sacerron e Chassot, e deixarei aqui para vocês como se fosse a mesma coisa. Claro que na literatura vocês vão encontrar em algumas literaturas de forma diferente. Vou apresentar para vocês agora um vídeo sobre alfabetização científica disponível nesse link, que também estará aqui embaixo nos comentários do YouTube, como alfabetização científica, vídeo no YouTube. E aí vocês podem acessar em um outro momento. Ele é um vídeo curto que traz muita reflexão acerca da alfabetização e letramento científico para a gente. Quando eu penso em ciência, eu penso em uma atividade verdadeira humana. Algo fundamental para o nosso DNA. Algo que leva a curiosidade. Quando você é criança, você é criado um cientista. O que faz um cientista? Nós olhamos e dizemos, eu pergunto o que é isso. Vamos lá encontrar, vamos pôr-lo, vamos pôr-lo, vamos pôr-lo, vamos pôr-lo, vamos pôr-lo. Isso é o que os crianças fazem. Os crianças que não podem caminhar, o que eles fazem? Eles estão fazendo? Eles estão fazendo de vermelho, eles estão pegando pedaços de ropa, eles estão explorando o seu ambiente através de experimentação. Isso é o que nós fazemos como seres humanos. Então o que nós fazemos? Nós preventemos isso. Nós preventemos essas profundas de curiosidade de se revelar, mesmo dentro de nossas próprias residências. Nós spendemos um ano ensinando nossos crianças a ir e falar. E o resto de nossas vidas dizem eles a ir para se sentar e sentar? O que tipo de ambiente é isso? O objetivo aqui é não fazer todos os cientistas. Não é o objetivo. O que um mundo que seria. Você quer artistas, você quer musicas, você quer novelistas, poes. Você quer o resto disso. O que importa é se eles são científicos literários e mantêm essa literatura e essa curiosidade durante o seu tempo. não importa o que se tornou a profissão. O que você acha que a literatura é a ser capaz de recitar fatos. E não é isso. É uma parte disso, mas não é a parte da principal. A principal parte é como você vê o mundo. O que o mundo se vê como através de sua visão? Se você é científico literário, o mundo se vê muito diferente. E não é só um monte de coisas misteriosas acontecendo. O que nós entendemos lá. E esse entendimento emprega você para, primeiro, não ser levado por outros que entendem. E, segundo, há problemas que confrontam a sociedade. Que tem ciência como a base. Você não pode olhar a ciência e a matemática como um assunto separado. O que é fundamental para o que é ser vivo. Porque é tudo por nós. E isso influencia a sua saúde, a sua saúde, como você vai ter a votar, quais as questões são antes de você, politicamente. Se você não é científico literário, é, em uma forma, você está se desfranchando do seu processo democrático. E você nem nem sabe. Então, utilizando aquele texto, nós temos aí a habilidade, ou também chamado de descritor, no primeiro ano do ensino médio, é uma das habilidades essenciais, então, para o primeiro ano do ensino médio em biologia, que é identificar, caracterizar as maneiras pelas quais uma população pode alterar a vida de outra, e como organismos de uma mesma comunidade podem se relacionar entre si com base na análise de situações concretas. Então, essa é a habilidade que a gente pode trabalhar a partir daquele texto que eu apresentei anteriormente, na Universidade Federal de Juiz de Fora. O conteúdo a que se refere no currículo é a interdependência da vida, a intervenção humana, então, os desequilíbrios ambientais, então, a gente tem efeito estufa, mudanças climáticas, o uso de fertilizantes, e também pode trabalhar muitos outros. Então, as possibilidades de aplicação do letramento científico. A partir do texto, dá para se elaborar questões, de preferência, que essas questões não sejam explícitas no texto, para que os alunos consigam refletir a respeito. Então, essas questões podem estimular os estudantes a refletirem sobre o tema, sobre o tema meio ambiente, e também sobre, por exemplo, a baixa atividade humana e quais as consequências desse isolamento social. Outros assuntos que podem ser abordados numa atividade a partir desse texto são as maneiras pelas quais uma população pode alterar a vida de outra, então, utilizando a pandemia por Covid-19, o isolamento social, os poluentes que a gente tem no ar, as formas que a gente polui o solo e a água, as taxas de emissões de gases poluentes antes e durante a pandemia, impactos do isolamento social na rotina, na alimentação, na saúde física, emocional, e é uma reflexão de como pode ser o mundo pós-pandemia, e se vai haver alguma mudança ou não, pode ser uma questão importante para se discutir com os nossos estudantes. Outras possibilidades que a gente tem de letramento científico a partir desse texto são as mobilizações de conhecimentos e de processos cognitivos. Então, o aluno vai precisar identificar, caracterizar as populações, ele pode levar ele a pensar nas extinções das espécies ou mesmo nas alterações de flora e fauna. os prejuízos que pode trazer as atividades humanas na saúde, danos que podem ser reversíveis e irreversíveis ao meio ambiente. Pode relacionar também o contexto atual. Então, pode relacionar o contexto atual que nós estamos vivendo. Eles podem identificar, registrar, observar, relacionar, inferir, pesquisar e argumentar a partir dessas problemáticas que a gente traz no texto. Então, por que esse texto pode desenvolver o letramento científico? Ele relaciona a situação concreta da pandemia por COVID-19 e facilita que os estudantes visualizem os impactos causados pelas ações humanas no ambiente. E aí, envolve eles nesse processo de compreensão, de interpretar o mundo. E aí, ele passa a poder pensar um pouquinho nas ações dele e passar a tomar decisões diferentes fundamentadas nesse conhecimento que ele passa a ter. Continuando nossa pauta sobre letramento científico, eu trago aqui para a gente fazer a análise de uma HQ e pensar um pouquinho sobre pesquisa científica. Então, o personagem fala aí. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos. Minha mãe diz que somos feitos de carne e osso. Já a professora fala que a carne e os ossos são agrupamentos de diferentes átomos. Onde estão esses átomos que não os vejo? Por onde eu começo? Vamos voltar, então, a fazer a interação aqui pelo YouTube, pelos comentários. Eu vou dar três minutinhos aí para a gente fazer essa interação. E a pergunta é quais os possíveis encaminhamentos ou intervenções que o professor deve fazer em uma situação semelhante a da história? Eu peço para que vocês coloquem o número 2 antes de responder para que a gente consiga identificar mais facilmente essas respostas. Tudo bem? Três minutinhos, então. Tchau. 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 Agradeço muito a todos que participaram. Diante de um estudante com essas questões, a gente leva eles a refletir. A gente pode fazer novas perguntas e boas perguntas, né? Como, por exemplo, no caso da HQ. Osso e carne são parecidos? Ambos são flexíveis? Será que é possível enxergar um átomo? O que significa a palavra átomo? Então, essas questões, elas podem nortear a estudante a fazer pesquisas em diversas fontes, livro, internet, ou outros professores, outras pessoas mesmo, conhecendo um pouquinho mais a respeito do assunto. Então, é com o objetivo de desenvolver o letramento científico que os nossos componentes de ciência da natureza, eles pretendem assegurar aos nossos estudantes a diversidade do conhecimento científico produzido pela humanidade, né? E também a aproximação entre os principais processos, princípios, práticas e os procedimentos que envolvem a investigação científica. E nesse contexto, o currículo paulista expõe aí A investigação pressupõe a observação, a análise de evidências e proposição de hipóteses na definição de um problema. A experimentação, a construção de modelos, entre outros processos e métodos. Nesse exercício investigativo, podem ser desenvolvidos o pensamento crítico, a criatividade, a responsabilidade e a autonomia, bem como aprofundar as relações interpessoais. O estudante experimenta, pesquisa, levanta hipóteses científicas, né? Testa essas hipóteses, aprende a problematizar, argumentar e olhar criticamente para todos os fenômenos naturais ou sociais para si mesmo e para o outro. Então, esse é o compromisso para que o estudante se desenvolva de forma integral. Então, eu trago aqui para vocês os procedimentos de investigação científica que nós podemos encontrar na página 368 do currículo paulista. O primeiro deles é a definição de problemas. Só para deixar claro, eu coloquei em tópicos, mas na apresentação que eu pretendo enviar para vocês por e-mail vai estar todo descrito, tá? Então, dentro de definição dos problemas, de problemas, nós temos aí o observar o mundo à volta, o fazer questões, fazer perguntas, né? Analisar o que é necessário no entorno, o que está acontecendo no seu contexto para delinear os problemas, para planejar investigações, a parte de propor hipóteses para a solução dos problemas também faz parte da definição do problema. Às vezes, o problema surge, na verdade, a partir de uma resposta que você acha ser possível para esse problema, né? segundo ponto que nós temos é o levantamento, a análise e representação. E eles consistem aí em planejar, realizar atividades de campo, experimento, observação, leitura, visita, ambientes virtuais aí nesse momento, né? Principalmente, em desenvolver, utilizar ferramentas digitais, né? Para o momento, para a coleta, análise, representação de dados, aí fazer imagens, esquemas, tabelas, gráficos, quadros, diagramas, mapas, modelos, representações de sistemas, fluxogramas, mapas conceituais, simulações e também os aplicativos. nós temos aí ainda dentro desse levantamento, análise e representação, o papel de avaliar a informação. Então, é aquilo que a Rose estava falando agora há pouco para a gente, a validade, a coerência, a adequação ao problema que foi formulado, elaborar explicações ou modelos, associar explicações, analisar a evolução histórica do conhecimento científico. Então, aqui a gente vai tratar mais a respeito desse tema, mas falando de natureza da ciência, analisar a função da ciência dentro de uma sociedade, como ela evolui, quais são os questionamentos, qual é o conceito, o contexto, aliás, em que determinado cientista vivia para fazer essa descoberta, quais as influências tecnológicas da ciência a respeito de um determinado assunto. Nós temos também o selecionar e construir os argumentos com base em evidências, em modelos, em conhecimentos científicos, o aprimorar os saberes e incorporar de modo significativo esses conhecimentos científicos aos seus saberes, o desenvolver as soluções para alguns problemas cotidianos e usar diferentes ferramentas para isso acontecer, inclusive as digitais no contexto atual. Nós temos ainda aí o próximo tópico que é a comunicação. Então, o aluno organizar e conseguir ir além das conclusões daquela atividade, que ele consiga analisar para além do imediatismo, além de resolver uma atividade, consiga fazer referências a outras situações que ele esteja vivendo, relatar as informações de forma oral, escrita ou outras, apresentar de forma sistemática esses dados e os resultados da investigação que ele fez, participar de discussões de caráter científico, tanto com os colegas, com os professores, com os familiares ou com outros membros da comunidade, considerar contra-argumentos para poder rever processos investigativos e conclusões. Nós sabemos que a ciência está em constante mudança e que as coisas se renovam, mudam. Uma descoberta científica que é feita hoje pode ser de repente um ponto para superar uma antiga questão, então nós temos tudo isso. E saber que a ciência não é o top do mundo, que a ciência faz parte da sociedade e como tal ela também está aí sujeita às intervenções humanas, à participação, às participações políticas, às questões sociais. e por último nós temos a intervenção como procedimento de investigação também, que é saber implementar as soluções de um problema, avaliar se essa solução é eficaz, se resolve esse determinado problema, é desenvolver as ações de intervenção para melhorar a qualidade de vida tanto individual quanto coletiva, então pensando no ambiente como um todo, então são todas questões aí relacionadas aos procedimentos de investigação científica. Eu trago a participação muito especial da professora Jéssica, ela vai contar um pouquinho de uma atividade que ela realizou com cunho de investigação científica para a gente, então eu vou inserir o vídeo que eu gravei com a Jéssica aqui. Professores, nesse momento do nosso ATPC eu tenho uma participação muito especial, a professora Jéssica entrou em contato comigo através do Google Formulários e ela vai falar um pouquinho para a gente de uma experiência que ela teve com uma turma dela. Jéssica, seja muito bem-vinda, você pode falar um pouquinho de que escola você é, para que turmas você leciona, como que você está fazendo esse trabalho, por favor? Oi, Juliana, eu leciono no Marlene, professora Marlene Camargo Ribeiro, que é a minha escola sede hoje em dia e também no Francisco Prisco em Ribeirão. Essa experiência que eu tive foi com os meus alunos do Francisco Prisco, uma escola pequena, maravilhosa, mandar um beijinho para o de lá, para a diretora que elas são lindas e lá eu tenho duas salas de ciências, sétimos anos e aí eu quis trazer para eles alguma coisa nova, coisas que às vezes a gente fala na sala de aula mas como a gente não consegue ter, lá é pequenininho, não tem sala de informática nem nada e aí a gente fica pensando o que a gente podia fazer. Então, eu pensei nesse isolamento social algo que eu quisesse fazer na sala de aula e não tinha possibilidade e aí eu lendo as pautas de ATPC lá do EFAP eu vi um link muito legal que era dos sétimos anos e eu falei vou entrar e vou explorar. Eu amei, falava um pouquinho sobre agitação das partículas e tal, né? da agitação das moléculas conforme a temperatura, estados físicos e aí eu amei e falei assim não, é isso aí agora eu vou testar com eles para ver como que eles vão receber isso e foi muito legal. A maioria conseguiu entrar, conseguiu fazer, tive bastante feedback pelo WhatsApp, depois eu passei uma atividade em cima e foi muito bom. Eu vou passar logo depois da nossa conversa aqui para os professores esse vídeo que a Jéssica passou para mim já, tá? E aí vocês vão ver mais ou menos o que ela fala, como ela falou com os alunos dela para indicar aí o que eles podiam fazer nessa parte. É uma aplicação que tem online, então eles entram num site, lá depois também vou deixar o link para vocês, e eles têm essa funcionalidade também. A Jéssica, ela me contou da experiência dela, eu queria que ela compartilhasse um pouquinho aqui que ela é uma professora recente na rede, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente aqui, Jéssica. Bom, eu iniciei como agente de organização escolar na Escola Dom Jorge Marcos de Oliveira, que é a minha escola do coração, que é uma escola que eu amo muito, todas as pessoas de lá, porque assim, eu aprendi muito lá, muito, acho que praticamente tudo que eu sei e que eu aprendi a lidar com o ser humano foi lá dentro. Então, eu fiquei lá durante seis anos e pouco, quase sete anos. Lá dentro também eu tive muito incentivo para fazer a minha faculdade, para fazer também a minha pós-graduação, e com o coração partido eu exonerei, porém, com aquela esperança de exercer a minha profissão. E foi bem difícil no começo, vou falar para vocês, porque eu tinha uma rotina, eu quase não trazia serviço para casa, era muito raro, e como professor eu vi uma modificação nessa parte de trazer serviço para casa, de ter uma preocupação, assim, que eu achava que eu tinha uma visão e como professor eu comecei a ter uma visão mais ampla do que é o aluno, porque assim, como a gente, a gente tem o aluno, a parte burocrática, administrativa, essa parte, e também aquela parte que a gente fica com eles no intervalo, abraça, sabe, de algumas coisas, às vezes leva para a diretoria, às vezes dá bronca, mas a gente, assim, não tem um contato com os alunos na parte de aprendizagem, então, assim, é muito legal você ter esses dois contatos, eu particularmente adorei, tanto é que eu incentivo as minhas amigas lá da escola a fazerem uma pedagogia ou algo assim, porque a gente gostava muito das crianças, como é fundi 1, então, as crianças são muito adoráveis, assim, tem aquelas que é mais bagunceira, tal, mas, assim, eles são muito carinhosos, quando eu fui para o PEB 2, para o fundi 2, eu senti um pouco no começo, porque eu peguei ensino médio, tudo, mas depois também me apaixonei por eles, mandar um beijo também para o pessoal do Pachote, que foi a primeira escola que eu lecionei, então, eu estava meio perdida, teve muita gente que me ajudou, né, então, eu acho que eu só tenho a agradecer todas as escolas que eu vou passando, por enquanto, até sair um concurso público, eu vou ficar nisso, né, a gente sabe que a gente pega o que aparecer quando a gente começa, e graças a Deus eu estou sendo muito abençoada que eu só peguei escolas maravilhosas, a minha coordenadora lá do Prisco, a Elaine, de vez em quando eu mando para ela, Elaine, desculpa te incomodar, não sei o que, pedindo ajuda, e ela fala, Jéssica, você não incomoda, eu falo, eu sei que eu não incomodo, porque eu devo pedir ajuda, mas eu me sinto incomodando por ter que ficar pedindo ajuda, mas não tenho o que falar, sabe, eu sou muito grata mesmo, a primeira escola, o Dom Jorge, meu amigão Washington, que se foi o ano passado que a gente ficou muito triste a escola inteira, a comunidade toda, porque a gente era muito unido lá quanto a funcionários, diretores, professores e tudo, e ele faleceu o ano passado, a gente ficou muito triste, foi um baque muito grande, porém a gente recebeu uma pessoa maravilhosa, lá também, que foi a Liliane, e veio para somar, quando eu saí eu fiquei muito triste, muito triste mesmo, mas eu sabia que eu precisava da continuidade, e que é uma coisa que eu gosto, lecionar, então, acho que já estava na hora, né, depois de sete anos, chama, vai chamando, chega uma hora que não tem jeito, né, é isso, você precisa que eu fale mais alguma coisa assim sobre isso? eu quero te perguntar, eu quero te perguntar o seguinte, a gente sabe que nem tudo são flores, ainda mais nesse momento que virou totalmente a nossa rotina, eu quero saber das dificuldades que você tem tido com os estudantes, com seus alunos aí, como tem sido esse dia a dia na sala de aula, porque a gente está falando aqui da parte boa, mas também quer compartilhar as nossas dificuldades aí com a rede. É, então, nem tudo são flores, bem que você fala, né, a gente tem todo tipo de clientela, né, a gente tem aquele que é dedicado, que é maravilhoso, que a gente às vezes até chama para ajudar, para ser, para ajudar o colega, tudo, mas também a gente tem aqueles que a gente sabe que às vezes também a realidade dele não não condiz com que a gente está acostumado, porque eu falo por mim, eu estou acostumado aqui na minha casa, ter todo mundo se respeitando, todo mundo, e a gente não sabe a realidade do outro aluno, então, assim, eu já peguei alunos agressivos, já, pouco tempo, mas já, e aí a gente tenta resolver na conversa, se não tem conversa, aí a gente pede intervenção, sim, não tem jeito, acho que nessa quarentena eu estou compreendendo um pouco mais nesse isolamento social, um pouco mais alguns alunos que eu tive contato mais com a família, tal, e aí às vezes a gente acaba compreendendo o porquê do aluno ser daquela forma, tal, né, e fico muito triste com aqueles que não conseguem acessar, ter a tecnologia disponível para eles, porque eu acho que está sendo muito importante quando às vezes eu envio o formulário, eles ficam muito mais contentes e mais com aquela vivacidade de fazer alguma coisa nova e respondem rápido do que às vezes uma provinha que eu passava na sala, então assim, isso eu olho e eu falo assim, é importante a gente mostrar essa tecnologia para eles, até para o crescimento deles, e eu fico muito triste às vezes de saber que alguns sextos anos principalmente é uma maioria muito grande de alunos que não conseguem acessar, né, deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês, acho que é isso, a gente vai ressignificando, né, o espaço de sala de aula adequando, tentando adequar, né, na medida do possível, a gente sabe pelas orientações que teve aí, que essa busca vai ser mais ativa ainda, a partir agora do segundo bimestre, para essa busca ativa através desses, por esses alunos, né, que não estão conseguindo chegar, porque a intenção é que nem você estava me falando um pouquinho antes de a gente começar a gravar, que a gente não deixe ninguém para trás, né, essa é a intenção. A gente, a gente está fazendo o máximo, a gente, é, manda as atividades, aí a escola imprime, a escola deixa disponível, porque se o pai chegar lá e precisar, já está lá no computador só para entregar, tem também os materiais de apoio que a gente sabe, material não falta, entendeu, material não falta, tem muita coisa que a gente enviou, que o governo enviou, então, assim, material eu acho que não está faltando, o que está faltando mesmo é chegar até esse aluno e às vezes esse aluno ele ter com quem contar também dentro de casa, né, porque não adianta a gente pegar e a gente fazer tanto e dentro de casa o aluno não ter algum incentivo, alguma coisa para ele fazer, né, porque tem aluno que vai chegar em casa e vai deixar esse material num cantinho e esquece, aí quando for para voltar às aulas, ai, o material, aí vai tentar fazer de qualquer jeito, de qualquer forma e a gente sabe, a gente sabe a realidade que a gente vive, então, a gente também... São realidades, né, a gente não pode fugir disso, querer dizer que tudo é lindo e maravilhoso, que todo mundo tem acesso a tudo. E uma coisa que, assim, eu tenho para mim, que eu, apesar da gente ver isso, a gente saber que existe, a gente não pode brigar ou julgar, às vezes a gente fica brava, sim, mas a gente tem que pensar que esse aluno ele vai virar um adulto, e que lá na frente pode ser que ele seja alguém que vai se destacar no emprego ou que vai fazer coisas extraordinárias e ele foi um aluno que não estava muito aí para as coisas, porque a gente não conhece o futuro, a gente não sabe como vai ser, então a gente não pode também brigar, se estressar, né? Com certeza. Jéssica, eu quero agradecer muito, muito, muito a sua participação, passando aqui, foi maravilhoso, não, foi maravilhoso, eu quero agradecer muito e deixar aí para todos os professores, se você também quiser participar do nosso ATPC aqui, quiser trazer uma prática que está dando certo, compartilhar um pouquinho com a gente aqui sobre a sua experiência, eu vou deixar no formulário lá uma parte para você preencher e eu entrar em contato com vocês, tá bom? Muito obrigada, Jéssica, foi maravilhoso, tenho certeza que você é uma professora maravilhosa na sala de aula, viu? Parabéns. Obrigado eu, Juliana, obrigado pela oportunidade, quando precisar, pode contar comigo, eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar, eu gosto de estar junto, eu gosto, sabe, de fazer, às vezes eu descubro uma ferramenta nova, ou eu descubro como facilitar a vida da gente, eu acabo compartilhando com todo mundo lá da escola, eu peço desculpa se às vezes eu sou precipitada com o pessoal da escola, principalmente com os meus coordenadores, porque às vezes eles estão preparando uma coisa e eu vou lá e eu coloco no grupo, olha gente que eu descobri ela, mas eu estava preparando isso para te enviar, mas não é por nada, não é por maldade, é porque às vezes a gente fica ansioso e agora é uma época que a gente está muito ansioso, né, a gente tem que gerenciar, né, a gente tem que se trabalhar para que a gente consiga também, né, passar isso, passar a calma, passar, ficar tranquilo e passar tranquilidade, e isso eu ainda sei que eu tenho que trabalhar muito, eu acho que com o tempo, com a experiência, a gente vai conseguir, eu vou conseguir, porque eu sei que eu tenho que olhar quem é mais experiente, né, eu tenho professores na minha, que trabalham comigo, que já dão aula há 20, 30 anos, então assim, eu não posso, eu nunca, não posso e nunca vou me comparar a eles, porque eu sei que eles sabem muito mais, eles têm uma experiência muito maior e eu só tenho que aprender. Jéssica, muito obrigada, tchau, eu vou parar aqui a gravação. Bom dia, gente, eu sei que é sábado, mas eu trouxe rapidinho uma dica para vocês e eu quero que vocês prestem atenção, vai ser rápido, eu prometo. Bom, nós estamos tendo nas nossas aulas, na nossa disciplina, transferência de calor, temperatura, sensação térmica, e aí eu trouxe para vocês darem uma olhadinha essa ferramenta e essa ferramenta a gente vai ter que explorar ela, então eu quero que vocês explorem, que vocês entrem, que vocês cliquem em tudo que vocês quiserem aí para vocês verem o funcionamento das nossas partículas. Por que estou falando de partículas? Porque são feitas de átomos e moléculas, mas vocês só vão ter a parte atômica e molecular lá pelo nono ano. Então, vocês já devem ter visto alguma coisa, mas a gente falando em partícula fica mais fácil. Aqui eu coloquei na nossa partícula de água, então vocês vão explorar aí como é a movimentação das partículas de água no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, qual é a diferença entre elas, que é bom vocês saberem. O que é a troca de calor, a transferência de calor? Aqui eu tenho uma fonte que é o fogo aqui. Vamos supor que é uma panela, eu tenho uma fonte, deixa eu mudar aqui a nossa temperatura para graus Celsius. E a nossa panela, ela tem uma fonte de energia que é aqui, o nosso fogo. Essa fonte de energia, ela vai transferir calor, transferir energia para nossas partículas aqui, de água. Entenderam? Então, ela sempre vai, a fonte vai transferir o calor para as partículas. Já se eu coloco na geladeira, o que acontece? A fonte não é mais o nosso fogo, o nosso fogão. A fonte começa a ser as nossas moléculas que têm mais energia, que vai transferir o calor para o ambiente externo. Ou seja, elas vão resfriar porque elas estão transferindo o calor. Elas estão transferindo o calor delas para o ambiente. A mesma coisa acontece quando a gente está lá fora, da nossa casa está frio e a gente sai de camiseta, sem blusa. O que acontece? A gente vai transferir o nosso calor para o ambiente externo. Então, vai ter uma troca. O meu calor vai para o ambiente externo. E aí, vai acontecer o quê? Eu vou ter a sensação térmica de frio. Mas essa sensação térmica de frio não quer dizer que eu ganhei o frio. Quer dizer que eu troquei o calor com o ambiente externo. Deu para vocês entenderem? Então, eu quero que vocês explorem bastante. Aqui do lado também tem as mudanças de fase, que dá para vocês verem aí como que uma pressão, ela interfere também na temperatura. A quantidade de partículas que eu posso colocar, posso encher, posso deixar menos. A quantidade de graus aqui, a temperatura, se eu aqueço, o que acontece com as moléculas. Se eu resfrio, o que acontece com as moléculas. E aqui, uma coisa bem interessante, é que se eu aumentar aqui a pressão, olha aqui, eu estou aumentando a pressão, olha o que acontece. Muito legal, né? Mostra aqui o que pode acontecer se a gente aumentar muita pressão com uma temperatura muitas vezes elevada e muitas partículas dentro de uma panela de pressão, por exemplo. Então, é bem legal essa ferramenta. Vocês explorem bastante. Quando eu tiver coisas assim, eu vou trazer para vocês. Um beijão, fiquem com Deus, fiquem em casa, que essa pandemia passe logo para a gente poder se reencontrar na escola, tá bom? Qualquer coisa pode chamar a Pro no WhatsApp ou no Facebook, e a gente pode trocar ideias e conversar sobre esse assunto, tá bom? E sobre outros assuntos também. Um beijo, fiquem com Deus! A professora Jéssica trabalhou no sentido, então, de desenvolver nos alunos os conteúdos e as habilidades relacionadas às formas de propagação de calor. Ela já tinha trabalhado com máquinas simples e aí vem o equilíbrio termodinâmico que acaba envolvendo o movimento das partículas nos seus diferentes estados físicos. Então, aqui eu coloquei para vocês as habilidades envolvidas nessa aprendizagem e ela me passou também a atividade que ela desenvolveu a partir dos conteúdos que ela já vinha explicando para os alunos, né? e também desse simulador. A professora Jéssica, então, trabalha as atividades dela lá na escola nesse momento de pandemia como se fossem missões para os alunos dela. Olha só que bacana! Então, eu vou dar uma lida resumidamente aqui nas questões que ela passou, mas a primeira é o que é energia e como podemos percebê-la. A segunda é para eles copiarem as frases e substituir os ícones ali pelo tipo de energia correspondente. A terceira é para criar uma tabela listando os três estados físicos da matéria e para cada um eles descreverem a distância que eles conseguiram visualizar a partir do simulador das partículas umas das outras, né? Aí, ela deixa até o link aqui do simulador. Aí, ela pergunta o que é calor? Relate uma situação do cotidiano que envolva calor. Aí, ela pede para escolher uma alternativa e explicar a resposta. Ela coloca para pesquisar em livros ou na internet uma resposta para a seguinte questão. Nosso corpo sempre transfere energia para o ambiente? Apesar disso, nosso corpo se mantém em uma temperatura mais alta que o ambiente. Como isso ocorre? Escrevam as respostas encontradas. Segunda missão da mesma atividade, ela deixou aí um vídeo para os alunos assistirem. Ela me explicou que sempre coloca o tempo que o vídeo demora para que os pais estejam cientes de que não são vídeos longos. Então, as questões a partir do vídeo. O que são máquinas térmicas? Qual foi a importância do desenvolvimento desses equipamentos? Identifique as informações verdadeiras sobre as máquinas térmicas. Analise o equipamento mostrado na figura. Dê exemplos de máquinas térmicas. Por que o uso intenso de combustíveis é considerado um problema grave ambientalmente? Esse é um problema recente? Então, a missão 3, então, trazida aí pela professora Jéssica, a última missão dessa atividade é assistir um vídeo e elencar seis tópicos que sejam mais importantes dentro desse vídeo. E aí entra naquilo que a professora Rose e a professora Thais estavam discutindo com a gente aqui nesse ATPC. É importante que eles consigam entender tanto a linguagem escrita, mas também a linguagem oral para conseguir fazer esses links e determinar certas questões que a gente possa passar para eles. Pensando ainda no uso desse simulador de estados físicos, eu trouxe mais duas habilidades que são elencadas nesse nosso segundo bimestre que podem ser trabalhadas a partir dele. A primeira é do sétimo ano de máquinas térmicas, então, identificar, analisar e avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra e para o funcionamento de máquinas térmicas em outras situações cotidianas. Nós temos do primeiro ano do ensino médio de física tipos de energia, então, a habilidade é analisar situações do cotidiano em que ocorram transformações de energia de diferentes tipos, elétrica, química, nuclear, térmica, cinética, potencial, gravitacional, potencial, elástica, etc. Então, ambas as habilidades dá para a gente inserir aí esse simulador de estados físicos para realizá-las. Por último, no nosso ATPC de hoje, eu trago a participação especial da PCNP de tecnologia Juliana Moleiro e ela vai falar para a gente sobre ferramentas tecnológicas, algumas das quais a gente já viu um pouco e outras que a gente não tratou específico aqui no nosso ATPC. Eu sei que muitos professores já têm até certa habilidade, mas nós temos que entender que nem todo mundo tem a mesma habilidade tecnológica que todos nós estamos aprendendo nesse momento. Então, eu peço a paciência se tiver algumas coisas repetidas no vídeo, mas que são importantes para que a gente consiga falar a mesma língua. Olá, professores! Eu sou a Juliana, PCNP de tecnologia e vou fazer uma participação aqui no ATPC de vocês hoje com algumas dicas tecnológicas de algumas ferramentas que vão ajudar vocês aí nesse trabalho à distância, esse novo desafio que nós temos, tá bom? Então, agora a gente vai ficar aí com o PPT que eu vou colocar para vocês como buscar as informações da Seduc. onde buscar essas informações. Então, vamos lá? Informações da Seduc no YouTube. Então, eu vou abrir aqui o meu navegador de internet e vou buscar a página do YouTube. Dentro da página do YouTube eu vou na lupinha aqui de busca vou digitar Centro de Mídias SP. Esse daqui com o símbolo Centro de Mídias SP é o canal onde estão salvos todas as aulas que são apresentadas dentro do aplicativo do Centro de Mídias. Então, eles criaram canais para organizar da creche para a escola dos anos iniciais dos anos finais ensino médio EJA Educação e Entretenimento Formação Então, aqui a gente tem nesse canal Formação de Professores Usa TPCs nesse canal de treinamento nós temos aqueles videozinhos de algumas ferramentas tecnológicas que está sendo apresentado. Então, você pode assistir no aplicativo conforme o cronograma de aula e aqui no YouTube que fica disponível todas as informações. quando você clica em um desses canais eu vou clicar aqui no canal do centro na formação de professores quando você vem em início ele não aparece todos, tá? Só aparece um pouquinho. Clica sempre na página de vídeos que aí tem aqui todo o repertório que foi feito com as datas certinhas inclusive dos ATPCs apresentados dentro do centro de mídias Outra página que eu quero mostrar pra vocês é a do Marcos Barros O Marcão que a gente tem ouvido tanto falar aí ele apresenta vários várias interações lá dentro do centro de mídias ele é o diretor da CITEM ele é o diretor da CITEM e ele tem esse canal aqui eu vou clicar em vídeos pra vocês verem ele tem feito vários tutoriais curtinhos tá vendo aqui ó sobre vários assuntos diversos então que eu vou mostrar depois pra vocês ó professores como criar turma então eu não vou me atentar algumas coisas que já existe conteúdo aqui tá bom ó três horas tem um fresquinho aqui que ele acabou de postar esse eu ainda não assisti tá bom então vamos lá vamos voltar pra nossa apresentação o de hoje é Secretaria Escolar Digital então pra fazer o login RG a nossa senha né pra acessar nós vamos falar um pouquinho do diário de classe então nós temos tanto no navegador quanto no aplicativo no quando eu abro aqui no computador a Secretaria Escolar Digital ela agora tá colocando alguns tutoriais lá algumas informações se ela não aparecer nessa janelinha ela tá aqui embaixo do mural de avisos e aí nós temos diário de classe tem a abinha de avaliações disciplina eletiva fechamento e frequência nós temos também o aplicativo pra celular então a partir de 2021 o diário de papel ele vai ser substituído esse ano é opcional usar o diário de papel ou o diário online o diário online ele pode ser tanto na versão de aplicativo tá mas nesse momento nós estamos aí no momento de pandemia o celular é pra facilitar a nossa vida lá dentro da sala de aula mas agora como a gente está nesse período de teletrabalho vocês não precisam baixar o diário de classe se você não está usando mas a sua escola pediu pra que você use o diário digital você pode acessar na sede como eu mostrei tá anteriormente então aqui no aplicativo a diferença é que eu preciso sempre sincronizar então o aplicativo ele funciona offline porque eu tô lá na escola e de repente não tem internet se bem que agora tá mudando nós temos dados patrocinados aí dentro então eu não sei direito afirmar pra vocês como tá isso mas a sincronização é muito importante porque é a partir da sincronização ele vai passando tá vendo pelas credenciais vai enviando tudo tem que terminar essa listinha de checagem porque as informações do seu celular do aplicativo vão para a Secretaria Escolar Digital que é o que realmente vale onde está todo o banco de dados aí os seus os seus diretor de escola PC consegue acompanhar aí pra fazer dar seguimento então nós temos lá na Secretaria Escolar Digital os nossos e-mails institucionais sim no plural todos os servidores independente eu sou PCNP mas todos os servidores e todos os alunos tem dois e-mails um da Microsoft e o outro da Google então aqui o início do nosso e-mail é sempre o mesmo jmoleiro jmoleiro o que vai mudar é os provedores então depois do seu nome depois do arroba nós temos professor pra Microsoft onde nós temos acesso a todos os aplicativos da Microsoft e o arroba prof que é do Google onde nós temos todos os aplicativos Google Google Classroom pode ser usado tanto no navegador quanto no aplicativo então ele é Google então eu preciso usar o meu e-mail arroba prof.educacau.sp.gov.br onde fazer o login? na mesma página de um gmail comum a diferença é que ao inserir o seu e-mail precisa colocar realmente o seu e-mail todo tá? então jmoleiro arroba prof.educacau e assim por diante a senha a senha é a mesma da sede tá bom? esse esqueceu a senha aqui ele não vale não funciona para a nossa conta institucional precisa alterar a senha sempre lá na Secretaria Escolar Digital alterando a senha lá todas as senhas dos e-mails institucionais Microsoft Google e até do portal Net também são alteradas tá bom? então vamos lá acessei a minha conta tá vendo já aparece minha fotinho ali nesses pontinhos que estão os aplicativos Google nós temos o Google Sala de Aula ou Google Classroom que é que vai depender de como tá o idioma do seu no seu computador aí essa é a página então aqui eu já tinha algumas turmas criadas que é essa de PCNP aqui e essa de educação física há muito tempo atrás e eu tenho esses oitavos anos A e B aqui A e C ou B a gente vai montar daqui a pouco onde eu acabei de criar para mostrar aqui para vocês então vamos lá criar ou participar esse sinalzinho de mais aqui eu tenho a opção de participar da turma principalmente os seus alunos vão precisar acionar isso e o criar turma aí você fala assim Ju mas eu já criei as minhas turmas lá pela sede ou você já ouviu o seu PC falar ah você já fez a sincronização da sede a Secretaria da Educação vai criar para você então aqui lembra que eu falei do canal do Marcos Barros nós temos como criar suas turmas e aí ele mostra lá dentro da sede você tem a opção centro de mídias Google Classroom e você faz a sincronização das suas turmas só que nós somos muitas escolas muitas diretorias muitos professores muitas salas e isso tem demorado sim muito então tem professor que já está com todas as suas turmas montadas e tem professor que está lá aguardando essa sincronização já há algum tempo não tem problema tá bom o que acontece é que o processo é lento mesmo pela quantidade de professores então se a sua turma já está sincronizada beleza se você a sua turma não está sincronizada está bloqueada lá mas eu quero usar eu vou mostrar para vocês como criar essas turmas tá bom então vamos lá eu posso colocar o oitavo ano o oitavo B aqui ó sessão assunto e sala não precisa pôr é opcional obrigatório mesmo só o nome eu tenho aqui o meu oitavo B então aqui ó o código da turma eu posso passar esse código da turma para o meu aluno para ele conseguir me encontrar porque essa sincronização está lenta ou mesmo se a sua turma já foi sincronizada mas só vieram ah só apareceu para mim 10 alunos eu tenho 40 o que aconteceu se o seu aluno ele nunca acessou o e-mail institucional porque são provedores tá nós temos essa comunicação e-mail institucional só vai conversar com e-mail institucional o arroba gmail não vai funcionar esse código tá bom então o seu aluno também tem que usar a conta dele gmail institucional arroba al ponto educação e por aí diante e aí ele vai lá naquele participar de uma turma e vai inserir esse código e aí ele vai conseguir é muito mais fácil os alunos procurarem vocês do que vocês ficarem inserindo esses alunos que não foram sincronizados automaticamente o aluno vai abre o e-mail dele tem videozinho também lá no canal para isso e aí ele consegue entrar link para link do Meet então o Meet é uma ferramenta que possibilita vocês fazerem videochamadas então eu posso marcar lá com os meus alunos que toda terça-feira às nove das nove às nove e meia eu vou fazer um plantão para atender as dúvidas que eles tiveram na atividade que eu postei então eu posso vir aqui e gerar o link quando eu clico no copiar eu posso mandar esse link por e-mail pelo whatsapp eu só sugiro que vocês não enviem por redes sociais a menos que seja um grupo fechado daquela turma tá bom esse e-mail é um pouco mais seguro porque só entra institucional mas de repente se um aluno de uma outra escola pegar esse código ele também consegue te achar então vamos lá esse é o mural tá bom onde tem aqui a carinha desse meu oitavo ano B é como se fosse um AVA tá um ambiente virtual mesmo compartilhe algo com a sua turma então aqui eu quero colocar um recadinho para os meus alunos e aí eu vou escolher para quem que eu vou mandar esse recadinho eu posso mandar tanto só para o oitavo B que é essa sala que eu estou aqui dentro ou eu posso já mandar para todos lembra o oitavo A e o oitavo C que eu já tinha criado lá eu posso selecionar essas duas salas e quando eu fizer esse recado as três turmas recebem de uma vez aqui o oitavo B essa opção de todos os alunos só funciona porque eu estou só com o oitavo B então para mim não aparece alunos porque eu criei essa turma agora só para só para mostrar para vocês mas se você tem aluno e você quer mandar um recadinho específico para os alunos que têm uma atividade de recuperação alguma coisa para fazer você consegue selecionar também mandar isso daqui individualizado ou para todos se você escolher mais de uma turma não só o oitavo B aí não tem mais essa opção tá então vamos lá adicionar nesse recadinho eu posso adicionar alguma coisa do Google Drive posso adicionar um link um arquivo que eu tenho no meu computador ou um vídeo do YouTube postar eu tenho algumas opções eu posso postar essa atividade agora ou eu posso programar então eu programo para esse aviso ir só no dia tal e na hora tal eu escolho essa data que ele vai ser enviado e aí eu postei agora mesmo deixei lá o recadinho para eles tá vendo ele vai aparecer aqui no mural os alunos também podem comentar aqui embaixo tá nas configurações você consegue acertar isso e aí esse é o mural do ladinho do mural eu tenho atividades na pagininha de atividades eu tenho o Meet que é aquele da videochamada tem o Google Agenda que vai aparecer aqui minha agendinha se eu tiver programado já alguma atividade vai aparecer no meu caso aqui eu não tenho nada e tem a pasta da turma do Drive então se eu clicar aqui eu consigo ver pastinha aluno por aluno tudo organizado as atividades que eles fizeram criar então aqui são os tipos de atividade eu vou explicar agora pra vocês a primeira atividade que aparece aqui então eu tenho lá o título essas instruções elas são opcionais não precisa colocar eu posso adicionar lembra Google Drive link arquivo ou vídeo no YouTube eu posso fazer essa atividade só pro oitavo B ou já posso fazer uma atividade para todas as salas que eu tenho as notas se posso fazer uma atividade sem valer nada ou posso mudar aqui vou deixar só valendo 10 e vou programar a data e hora de entrega então eu vou aceitar essa atividade até o dia 19 eu não escolho hora tá tópico eu vou deixar pra falar de tópico depois tá bom e a rúbrica hoje eu não vou explicar sobre esse item porque dá pra fazer um ATPC bem legal sobre rúbrica mas já tem aqui se você já sabe usar esse tipo de avaliação é bem bacana e eu sempre tenho que ir lá no criar atividade eu tenho a opção de criar essa atividade agora programar ou salvar o rascol atividade com teste a diferença dessa atividade com teste vai ser esse google formulário tá bom então quando eu crio esse tipo de atividade eu coloco as perguntas múltipla escolha e eu consigo já identificar a resposta certa sabe os cursos que a gente faz da EFAP quando você termina lá de fazer a prova que você envia já não aparece as respostas que você acertou se você quiser colocar um feedback para os seus alunos do que ele errou também dá para colocar ou um parabéns se ele acertou então aqui você consegue fazer isso não vou entrar em detalhes mas tem vídeo também bastante conteúdo sobre formulário como avaliação tá pergunta aqui na pergunta então eu vou ter o título dessa pergunta as instruções eu posso adicionar também link tal é sempre o mesmo padrão essa resposta pode ser uma resposta curta ou pode ser de múltipla escolha igualzinho tá eu posso já fazer uma pergunta para todas as turmas os pontos a data de entrega a diferença é aqui ó como eu fiz uma pergunta eu posso deixar habilitado para que os alunos possam responder uns aos outros ou eu desabilito isso daqui e ninguém só eu mesmo falo com eles ou deixar que os alunos editem essa resposta então ele colocou uma coisa depois ele mudou de ideia ele vai lá e muda e sempre eu tenho que ir lá no salvar tá gente material aqui é quando eu quero disponibilizar algum material para os alunos para material de pesquisa de consulta alguma coisinha então eu vou colocar aqui ele não vai ter nada de atribuição de notas reutilizar uma postagem eu pego já uma postagem que eu fiz anteriormente de uma outra turma e coloco aqui depois eu vou mostrar para vocês e tópicos aqui então vocês viram que eu criei propositalmente oitavo ano B e eu não não coloquei a disciplina a sincronização da sede ela já está acontecendo com a disciplina e aí você para e pensa o aluno vai ter que entrar em 11 ou número de disciplinas dependendo do segmento que ele tem para achar essas atividades A escola teria que ser como um todo pode criar apenas uma sala principalmente se tiver com dificuldade em sincronizar lá pela sede essa criação automática então a escola pode criar apenas uma sala oitavo ano A e adicionar os tópicos então aqui eu coloquei língua portuguesa tecnologia e matemática mas você pode colocar quantos tópicos todos os tópicos dos componentes curriculares que tem aí no oitavo ano ou então se você tem não eu tenho lá oitavo ano a geografia eu quero a minha turma separada tal a nossa escola definiu assim você pode criar tópicos dentro da sua disciplina também isso daqui é só uma questão de organização tá lembra que eu já tinha feito uma tecnologia e aí você pode ir postando dentro de cada tópico lembra que eu já tinha feito aqui uma uma atividade essa pesquisa e agora eu vou colocar atividade ó peguei atividade vou colocar dentro do tópico de tecnologia porque ela é desse componente curricular tá bom e você pode arrastar aí e acertar se você fez fora do lugar vamos lá do ladinho então de atividades eu tenho pessoas aqui lembra que eu falei ah eu posso então eu fiz o oitavo ano B e agora eu quero que os outros colegas professores que dão aula para o oitavo B quero inseri-los aqui então você vem aqui no sinalzinho de mais não dá para passar código tá gente e aqui eu tenho os alunos então vamos lá professor eu tenho que digitar o e-mail como nós estamos dentro da mesma organização então eu comecei a colocar aqui o nome da Marina e já apareceu o e-mail dela e aí eu vou clicar selecionar ela aqui e adicionar ah eu posso colocar mais de um de uma vez mais de um professor pode eu coloquei aqui a Edineia coloquei o Edivaldo que era o nosso PCNP aí foi para a PEI um abraço para você Edivaldo para a galera da PEI aí como coloquei e opa o Edivaldo não faz mais parte do núcleo pedagógico ou então eu coloquei um professor errado e o nome era parecido e preciso remover dá para remover dá sim clica aqui nos três pontinhos e você tem a opção de remover esse professor que você colocou por engano aqui está como convidado porque ela ainda vai aceitar essa turma aluno você pode também fazer por e-mail mas é muito mais fácil passar o código da turma para eles se atentem bem quando é zero e quando é ou porque às vezes confunde tá e notas como aqui eu não tenho alunos não aparece nada de nota tá bom mas para vocês vocês vão ter aí a gestão e aqui vocês podem configurar se vocês querem que os alunos vejam essas notas lá tem as configurações que vocês fazem para atribuir essas notas aqui no oitavo B nos tracinhos nós temos todas as turmas tá então eu estava dentro do oitavo B mas eu quero ir para outra turma então aqui você consegue navegar eu vou clicar dentro de turmas ele vai voltar para a minha ah tem as turmas arquivadas Ju eu sincronizei as turmas da sede mas a minha escola já estava usando antes ou então agora a gente não quer usar que sincronizou eu estou com duplicidade tem duas duas turmas aparecendo olha aqui vocês não vão mais utilizar e vocês podem arquivar essas turmas tá tem essa possibilidade sim eu vou mostrar como que faz então você clica lá em turmas vão aparecer aqui ó todas as turmas que eu tenho nesses pontinhos aqui ó ao lado do nome dessa turma você tem as opções mover editar copiar ou arquivar pode arquivar Ju mas eu posso arquivar a turma que foi feita pela Secretaria da Educação pela Sede pode tá vocês vão ver daqui a pouco eu vou mostrar também no aplicativo por dentro do Centro de Mídias aparece então se você tem a turma criada pela Seduc ou se você tem a turma criada pela sua escola vai aparecer da mesma forma tá bom arquivar aqui vamos lá aqui eu estou fiz o print do meu celular então entrei dentro do aplicativo do Centro de Mídias cliquei na partinha de baixo lá tá vendo tem o Classroom cortou aqui e eu vou fazer o login da minha conta cuidado dá pra fazer o login da minha conta arroba gmail dá mas você não vai ter os dados patrocinados se você usar o e-mail arroba gmail tá bom então coloquei o meu e-mail coloquei a senha é a mesma da sede tá bom e aqui eu tenho viu tudo que eu fiz lá no meu computador tá sincronizadinho aqui no meu celular eu tenho as mesmas turmas tá vendo aparece o meu e-mail todas as minhas turmas aqui eu vou entrar no oitavo B oitavo A aí eu quero usar aquela mesma postagem que eu usei no oitavo B no oitavo A eu vou lá em criatividades criar e aí eu vou usar a opção aqui utilizar reutilizar reutilizar postagem ah você quer pegar a postagem de onde do oitavo B que foi onde eu tinha feito né e aí eu selecionei aqui ó a pesquisa né como identificar que eu tinha feito vou clicar em reutilizar e aqui quando eu vou criar essa atividade em vez de criar atividade só pro oitavo B eu já vou copiar essa atividade também pro oitavo C afinal de contas tempo é tudo e aí selecionei e aparece a mensagenzinha aqui ó atividade criada olha que lindinho e aí eu venho no oitavo C e vejo que a postagem tá lá certo vou voltar aqui em turmas eu quero arquivar uma turma lembra que eu mostrei pra vocês como arquiva essa turma no computador agora eu vou arquivar aqui dentro do celular também dá vou lá nos três pontinhos do lado e arquivar e é isso pessoal um abraço a todos e até mais professores agradeço muito a participação de todos vocês no ATPC de hoje eu sei que ele foi longo né mas espero ter trazido informações relevantes lembrando que o formulário de avaliação está no link da descrição do vídeo vai lá por favor preenche o formulário porque é muito importante esse feedback de vocês e também é baseado nele que eu consigo trazer novas pautas de interesse de todos vocês tá bom muito obrigado